Olá, segundo ano! Tudo bom com vocês? Então, tem uma coisa muito interessante para contar para vocês. Vocês sabiam que dia 24 foi o dia internacional da adoção? Tanto de crianças quanto de pets. É muito legal ter um pet, mas é uma responsabilidade. Sempre que nós adotamos um pet, nós temos que ter toda a disponibilidade para dar comida, remédio, carinho, todo o cuidado que um pet precisa. Afinal, um pet também é uma vida. E hoje, nós vamos aprender o nome de todos os pets que a gente possa imaginar em inglês. Vamos lá? Então, vamos lá. Bem normal, né? Esses dois a gente conhece. O cat. Let's repeat. Cat. Dog. Dog. Agora começa a ficar mais interessante, diferente. Fish. Fish. Bird. Repeat. Bird. Rabbit. Muito fofinho. Rabbit. Turtle. Turtle. Hamster. Eu tenho dois em casa. Hamster. Hamster. Vamos repetir todos eles? Vamos repetir todos eles? Cat. Dog. Fish. Bird. Rabbit. Turtle. Hamster. Que bom! Já sabemos os nomes dos nossos pets. Que tal agora fazer as atividades do nosso livro e na aula em tempo real contar para os amiguinhos o nome do nosso pet. Daquele que nós temos em casa. Vamos fazer? Então tá bom. Se cuidem, fiquem bem e a semana que vem a gente se encontra. Isso é isso! Tchau, 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 tchau Obrigado.